Rio Grande do Sul fecha o ano com o maior crescimento econômico do país. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi a menor dos últimos 20 anos. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchos. Governador, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do ano de 2013. O balanço do Rio Grande do Sul é positivo. Nós vivemos um cenário de crise mundial, de taxas de crescimento muito moderadas no país, inclusive até em função da crise mundial. E o Rio Grande do Sul obteve nesses três anos do nosso governo três mudanças fundamentais para o seu futuro, mas fundamentais mesmo. Primeiro, nós estamos na vanguarda do crescimento econômico do país. Nós estamos crescendo mais do que o dobro do Brasil. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é altamente positivo para desenharmos o nosso futuro. Isso se deve a uma política diferenciada? Se deve a uma política diferenciada do governo do Estado, de ações muito intensas do governo federal, da capacidade empreendedora dos nossos empresários, do Pronatec, do microcrédito, das agências financeiras do Estado, Banresul, Badesul, interferindo no desenvolvimento. Isso se deve à qualidade também da classe trabalhadora do Estado do Rio Grande do Sul, no campo e da cidade. Então, é um conjunto de coisas. Segundo a grande vitória do Estado, a reestruturação da dívida do Estado. Nós tínhamos um futuro totalmente indeterminado. Nós estávamos caminhando para um abismo em 2027, porque terminaríamos de pagar, teoricamente, uma dívida, e estaríamos com essa mesma dívida para rolar por mais 20 anos. Com essa renegociação que nós fizemos, que nós lideramos aqui no Estado, nós teremos aprovação agora em fevereiro do projeto de lei complementar, que reestrutura a dívida do Estado. Ela estará extinta praticamente em 2027, reduzindo o valor de um bilhão por ano até lá. Então, o Estado, que não tinha futuro em relação às suas finanças, com o nosso governo, com a nossa renegociação, com o apoio dos nossos deputados, passou a ter futuro. Agora, governador, os governos anteriores tentaram fazer essa renegociação. Tentaram, mas não conseguiram. Isso. O que aconteceu aí que o senhor conseguiu, na verdade, fazer essa negociação? Remete exatamente para a terceira grande vitória que nós tivemos, que é uma nova relação com o governo federal. O Rio Grande do Sul saiu do isolamento político, negociou com o governo federal, teve uma atenção especial da presidenta Dilma, que desencadeou aqui uma série de investimentos importantes em todas as áreas, e acolheu a nossa movimentação de reestruturação da dívida. Se não fosse essa a negociação com a presidenta Dilma, a atitude que ela teve de acolher a demanda do Rio Grande do Sul, que era o Estado mais interessado nisso, nós não teríamos esse resultado. Então, o ano termina bem, essas três questões são questões chaves para o futuro. Não poderia se pensar o futuro do Rio Grande do Sul sem ter encaminhado essas três questões fundamentais para desenhar um futuro melhor para o nosso Estado. É uma vitória para a população. É uma vitória de todo o Rio Grande. É claro que tem oposição mais inquieta, mais radical, menos radical, mais negociadora, menos negociadora. Mas eu represento a totalidade do Estado. Eu, quando converso com a presidenta Dilma, eu represento a oposição e o governo. Quem apoia e quem não apoia é o governo. E essa é uma vitória do Rio Grande do Sul, que hoje tem o papel de destaque no cenário nacional, como a ação política federativa, e tem um destaque no cenário internacional, como nós vimos recentemente nessa viagem à China. Agora, o governador Yutri Pé, saúde, segurança e educação. Quais foram os investimentos? Que mudanças aí o senhor promoveu? Bem, a educação eu posso dar dois dados. Os educadores do nosso Estado tiveram, estão tendo até o final do ano de 2014, o maior aumento real da história do magistério. 76% em quatro anos. Nós estamos fazendo mais de 1.500 reformas em escolas, com coisas que estavam atrasadas, por exemplo, há seis anos, emergenciais. E estamos fazendo uma resturação curricular aqui no Estado, que está servindo de modelo para o país. Então, é claro que tem. Ainda continua tendo deficiência da educação, é óbvio. Não é num governo que se resolve isso, nem em dois. Isso é um ciclo histórico de recuperação da educação pública no Estado, que já começou de maneira muito ostensiva e muito reconhecida pelos professores e pelos alunos. Na questão da saúde nem se fala. Nós, mais do que duplicamos recursos para a saúde, hoje nós chegamos no interior, os prefeitos nos agradecem pelos recursos que estão sendo enviados para os seus municípios. Nós reestruturamos os hospitais filantrópicos financeiramente, que estavam todos à beira do abismo, melhorando, portanto, o desempenho da estrutura do Sistema Único de Saúde aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E hoje o SAMU já cobre 90% da população gaúcha. É um feito também extraordinário que nós devemos, a energia política do nosso Estado, a Assembleia Legislativa que aceitou e induziu até, num certo momento, a modificação dos recursos para a saúde. E na questão da segurança pública, nós temos uma mudança, eu diria, profundíssima aqui no Estado. Nunca se prendeu tanta quadrilha e nunca se atacou tanto a estrutura do crime organizado. E nunca se combateu tanto a corrupção também aqui no Estado. Indistintamente. Quando você faz uma investigação de corrupção, não é só um partido político, você fala sobre indivíduos que podem ou não ser filiados em partidos políticos. E aí o DGCOR, que é o nosso Departamento Geral de Controle e Combate à Corrupção, teve um papel importantíssimo. Todos esses inquéritos que estão sendo feitos aqui no Estado sobre o setor público saíram de nós mesmos. Isso é uma coisa inédita na história do Rio Grande do Sul em função desse novo organismo. Nós já implantamos 13 territórios de paz, nós queremos chegar a 20 até o fim do ano. e a Polícia Civil teve um reajuste aqui no Estado também absolutamente inédito. Até 2018 terá uma correção salarial de 245%, que significa em torno de 180% de aumento real. Então, não me venho com essa história de que o Estado está gastando demais. Nós temos que pagar melhor os nossos servidores para o Estado funcionar melhor e recuperar a autoestima de todos eles. Agora, governador, estamos aí há poucos dias para a virada do ano. Quais são as prioridades para 2014 no seu governo? A agenda do ano, que é o ano eleitoral, não vai alterar a nossa conduta. Nós vamos continuar trabalhando no mesmo ritmo, com o mesmo esforço, com a mesma determinação que trabalhamos até agora. Agora, é óbvio que no quarto ano de governo você colha o resultado de tudo aquilo que você trabalhou durante os três anos anteriores. Então, vai ter aqui no Estado, sim, um aumento muito grande de obras, mas não por nossa culpa, porque tem problemas burocráticos para resolver, tem empreiteiras que quebram, tem empreiteiras que não cumprem os contratos e agora passam a cumprir, porque a gente fez nova licitação. Então, o Estado vai ter um volume de obras muito grande. Nós temos um programa aqui no Estado, que é o programa social mais importante do Brasil, feito pelo Estado, repito, e desafio a própria oposição. É o programa social mais importante do Brasil, que é o nosso RS mais igual, que nesse momento já está atingindo 62 mil famílias. E o nosso programa de microcrédito, que já distribuiu em crédito para micro e pequenos empresários, 260 milhões de reais. Essas duas coisas combinadas têm um impacto social extraordinário. É o combate à fome. É o combate à fome e a sustentação daquele tecido básico da produção, que é a micro e pequena empresa aqui no Estado. Sua mensagem para os gaúchos aí em 2014, governador? Vamos continuar unidos. Nosso Estado está tendo grandes conquistas, e não vamos nos separar, nos dividir por questões políticas imediatas. O que interessa é o futuro do Rio Grande e a melhoria das condições de vida para todo o seu povo. Muito obrigado, governador Tarso Genro, pela sua participação. O programa Mateando com o Governador volta no ano que vem. O programa Mateando com o Governador volta no ano que vem.